Chama-se Agel Momad, vive na cidade de Nampula, tem 43 anos de idade e é pai de 4 filhos. Tem apenas um ensino para o mar feito, mas é um exemplo de superação. Serviço das capacitações que teve para criar o seu próprio negócio. Ele conta como tudo começou. Fui formado como um empreendedor no ano 2010 e já teve a oportunidade de ser formado na área da serreleria, corte e soltaduras. Então geralmente tenho mais outras capacitações que eu já fui capacitado em alguns dias, área de gestão e outras também, área de boa governação. Com o apoio de um triciclo, Agel percorre mais de 2 quilômetros da sua casa ao centro da cidade de Nampula todos os dias para desenvolver a sua atividade. Não vivo bem aqui no centro da cidade. Eu estou quase a 2 quilômetros de distância para onde eu estou a viver. Então todos os dias tenho saído de lá para neste local, que é um local emprestado por alguém de boa fé. É aqui mesmo onde eu arranjo minhas maneiras para eu poder conseguir o que está na minha família. A deficiência não é barreira nem para Agel, nem para os colegas de trabalho, tal como explica o seu colega Zunil Saeed. No caso, eu poderia trabalhar com a deficiência sem problemas, porque eu poderia ter a ajudar ele e ele terá a ajudar a mim, nas experiências. O negócio não tem sido fácil, mas para a determinação de Agel é fundamental para sustentar a sua família. Num futuro muito próximo, ele pretende fazer reformas na sua residência para o alívio da sua esposa e filhos. O sonho que eu quero é para me ajudarem aqui em casa. Não tenho casa, minha casa já acabou, está quase caído. Vou tentar o mecanismo ver se consigo implantar uma outra para substituir, esse aqui é só eu ver agora. Só que não é fácil, não é fácil conseguir um apoio. Ou encarrear fundo através do meu negócio, através dessa época de epidemia.